Oi meus amores, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é uma resenha de uma linha que eu estava super ansiosa para testar e mostrar para vocês que é a Seda by Raiza A linha é composta por shampoo, condicionador e creme para pentear Contem babosa mais óleos, o óleo de coco, o óleo de argã e o óleo de amêndoas E ele promete mega hidratação e umectação E não vem especificando aqui no rótulo se é só para cabelos cacheados Então está super liberado para todo mundo usar Ficou bem minimalista, bem clean E esse rose gold então, gente, deu todo um charme Ficou bem a cara da Raiza Gente, logo de cara, ganhou o meu coração É um cheirinho bem gostoso de menta É incrível, é um cheirinho de frescor Que assim, me conquistou Então vamos ver como os produtos se comportaram no meu cabelo Lembrando meninas, o meu cabelo é do tipo 3C O shampoo não é perolado nem transparente Olha se a consistência é bem diferente Não é liberado, mas possui baixo teor de sulfato Na maioria das resenhas que eu assisti Falaram que por limpar demais, ele ressecou Como vocês estão vendo aí no vídeo Não ressecou em nada O condicionador é liberado para low pool Ele é bem grossinho Quando você espalha, você sente bastante a presença dos óleos Desliza bem entre os fios, sela bem as cutículas Eu achei mais nutritivo do que hidratante Devido aos óleos Casou perfeitamente com o shampoo Aprovado também O creme de penteal também é liberado para low pool A textura do creme é na mesma pegada do condicionador Bem grossinha Porém, quando se espalha, fica bem leve Aqui na embalagem, a RAI indica a fitagem esticadinha Eu sempre fiz a fitagem esticadinha, só que eu nunca soube que é a fitagem esticadinha O meu cabelo, ele já define só em puxar Então se eu amassar, ele vai encolher E na hora que secar, ele vai encher de frizz O produto desliza muito fácil E define bastante E o que mais me chama a atenção É a leveza e o brilho dos fios E esse é o resultado final Olha só, gente Ele ficou bem macio Bem soltinho Bem definido E eu já estou no meu segundo day after E o ponto, assim, gente Que pra mim é super positivo Que ganhou o meu coração Foi porque ele não encolheu tanto Então eu estou super feliz Eu vou ser muito sincera com vocês O Bai Raiza não me surpreendeu em nada Ai, gente, mas como assim? Você não disse que gostou? Sim, gente Eu gostei bastante Por isso mesmo Primeiro Por ser criado pela diva dos caixos A Raiza Nicássio, né? A melhor influenciadora digital das cacheadinhas E das cacheadonas do mundo E segundo Porque desde o ano passado Eu já estou gostando Da nova fórmula de seda E Raiza Nicássio Junto com seda Não tinha como dar errado, né? Então por isso Que não me surpreendeu Essa parceria é incrível E eu quero dar uma dica aí, Rai Lança aí Gé, gelatinas A máscara E lança o gel de linhaça também Porque pelo menos pra mim Quem me ensinou Foi você Então Vamos lá, seda, né? Lançar juntos o gel de linhaça Então meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Ah, e coloquem aqui nos comentários Se vocês testaram E gostaram Que eu tô super ansiosa Pra saber a experiência de vocês Eu, como vocês já sabem Eu não gostei Eu adorei Clique em gostei Pra fortalecer a amizade E o nosso canal Continuar a crescer Cada vez mais E me siga lá no meu Instagram Você não me segue ainda? O que você tá esperando? Me segue lá Que é ArrobaGovanaTGT Um beijo E até os próximos vídeos Bye Bye E até os próximos vídeos